Olá gente, bom dia! Ó, vocês estão vendo aqui que a saracura tá levando uma certa vantagem ainda, né? De mim, mas... Você deixou esse daí já esperando se não der certo o outro. Mas claro, né? Então, esse aqui é um sistema, gente, que dá certo. Já plantei aqui outras vezes. Nesse tamanho mais, a saracura não pega. Né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma areazinha ali onde a couve já tá dando flor, né? Já não tá dando pra tirar mais couve. Olha como é que tá bonito. Esse aqui tá com aproximadamente uns vinte e poucos dias plantado. Tá, tá bem grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô olhando aqui, um bicho sacudiu aqui o teu amendoim. Eu acho que um tatu. Olha só, mas tá todo escavado, gente, ó. A bicharada não dá sucesso pra gente, não. Aqui, mostra aqui, Simone. Ó. Só que eu já olhei ali, ele cavucou, mas ele não achou o grão, porque o grão tá brotando ali embaixo. Ó. Olha aqui o amendoim brotando aqui. Tão todos brotados. Ali pra frente, já brotaram. Mas esse aqui que tá meio atrasado, ó. Tem um aqui brotando também, ó. Mas será que ele já não tirou aí nesse espaço que tá aí, não? Porque você pode ver lá, ó. Ele brotou tudo. Do lado de cá, não. Será que ele já não comeu já o grãozinho? Então, eu achei grão ali agora brotando. Então, eu preferi não mexer. Tá vendo? Tem um aqui brotando, tem outro ali brotando. Aqui, ó. Ah, não. Aqui não. Aqui do lado de cá tinha um brotando. Então, se não nascer, eu planto outro ali naquele lugar. E aonde é que você vai plantar agora o milho? Plantar aqui, ó. Aqui eu tô organizando o prantinho daqui pra lá, né? A minha intenção é ir arrumando a terra, preparando a terra, colocando adubo, colocando calcário e ir plantando daqui pra lá. Aqui, a couve. A gente plantou essa couve aqui em março, gente. Que é o período que a gente faz o prantinho da horta aqui. E chega nessa época agora, de setembro, outubro, novembro, ou ela fica feia ou ela começa a dar flor. É. Já tá dando florzinha. Aí eu tô arrancando as couves todas. Eu vou aproveitar as folhas, né? Que a gente não pode descartar isso aí, que é coisa maravilhosa. E aí, nessa faixa aqui, eu vou plantar o milho. E vou plantar também feijão de corda. Porque o milho já tá num certo tamanho. O que é que foi que você tá mostrando aí? É um bichinho. Um gafanhotozinho, um bichinho. Esses bichinhos que comem sua couve. Ah, mas esse aí não faz mal nenhum, não? Não, ele come pouquinho. Não. A não ser que tenha um monte. É esse aí que faz aquele buraquinho na couve, gente. Mas aí é um indicativo, né? Porque todo local onde tem um animal desse fazendo... Se você comprar uma couve com furinho, significa que essa couve é orgânica. Porque aquela couve redondinha, certinha, bonitinha, que você vê no mercado, leva muito produto ali pra ela não dar bichinha. Muita química, né? Pra poder não dar bichinha, a folha vem perfeita. Mas o pessoal come com os olhos, né? Esse é o problema. Então, eu vou plantar aqui e vou botar o feijão de corda junto. Porque quando o milho já estiver num certo porte, ele vai produzir antes do feijão. E aí depois ele serve de esteio pro feijão de corda. Tá. Nossa, como deu flor aqui, olha. É a mostarda, né? É a mostarda. Olha que flores lindas, gente. Aqui a gente não faz pratinho de mostarda. Tudo sozinho. Ah, e depois tu mostra ali, Simone, a mostarda que nasceu debaixo do pé de coqueiro. Aqui eles vão brotando sozinho. A mesma coisa é o almeirão roxo. Ó, tem outro bicho aqui. Esse aqui é um cavalo do cão? Esse é um cavalo do cão. Ele tá aqui atrás da folha, ó. É um cavalo do cão. Sai daí. Esse bicho aqui diz que a picada dele é bem dolorida. É. É interessante que muita gente acha que ele se alimenta das aranhas, né? Que ele pega. Não. Na realidade, as aranhas servem só como alimento pros filhotes, né? Que ele coloca as larvas na aranha. Ele, geralmente, se alimenta de néctar. Ah, legal. Interessante, né? E pólen. As mostardas, gente, que ele fala nasceram sozinhas. São aqui, ó. Deixa eu passar por aqui. Embaixo do pé de coqueiro. Deixou o vidro muito, muito aqui. Hoje é um dia que tá assim, ó. Que tá dando pra gente vir aqui no plantio. Olha como é que tá as coisas. Eduardo fazia o plantio dele. Aqui, essa mostarda aqui que ele fala, ó. Tudo nasce sozinho. Essa mostarda. Os almeirões que vocês estão vendo aqui. Olha o tamanho dessa folha. Tudo aqui nasceu sozinho. É... Igual vocês viram lá, né? A florzinha vem voando. Tá ele lá arrancando, ó. A florzinha aqui, ó. Do almeirão. Essa aqui é mostarda ou almeirão? É mostarda. Essa é mostarda. Você não tem nenhuma flor do almeirão? Tem aqui, gente. Aqui, ó. Então, eles vão soltando isso aqui. E quando você menos espera, tem um grupinho assim, ó. De almeirão. Então, mais uma coisa. Olha só. Aqui eu plantei abóbora. As abóboras estão crescendo, ó. Aqui a gente vai plantar café futuramente nesse pedacinho. E a gente já plantou abóbora pra poder começar. Você plantou almeirão aqui também? Então, é isso que eu queria comentar. Olha a quantidade de marruda de almeirão. Nossa. Vem tudo com vento, gente. É uma coisa que vocês podem plantar à vontade. É a mostarda e o almeirão. Ele se multiplica sozinho. É, eu tenho tirado muito lá no jardim. É. Não sei como chega lá. As abóboras já estão crescendo, né? Aqui, ó. Tem mais aqui, muda aqui. Tá cheio de muda de abóbora ali, ó. E aqueles que você plantou lá no cafezal? Não, lá eu já olhei. Não brotaram ainda não? Tem poucos dias. Tá. Brotaram ainda não. Então, eu vou deixar você fazendo isso aí. Tá. E vou adiantar algumas coisas lá na casa. Porque, gente, com esse tempo de chuva, fica muita coisa atrasada, né? Isso. Aqui, ó. Tô falando pra vocês, ó. Esse pé de couro já não dá mais nada, ó. Pode deixar ele aqui pra ele dar semente, né? Deixa umzinho. É, eu vou deixar umzinho. Aí ele vai dar semente e vai dispersar também e futuramente vai tá brotando. Mas não é interessante pra gente manter tanto produto aqui parado com a terra parada. Mesmo porque a gente tem facilidade de arrumar as mudinhas que são fortes, sabe essa? São fortes, vem bem fortes mesmo. Mas deixa só um pezinho. Sim. Ah, lá. Tem um lá na frente, ó. Com flor. Ah, é aquele lá já tá com flor. É, já tá com flor. É. Então, vou te deixar aqui e vou me adiantar. O plantio da couve serrilhadazinha tá bem bonito. Gente, é sério. Eu achei que não fosse levantar. Porque essas daqui, principalmente, ó. Estavam bem caidinhas. Mas já levantaram todas. Uma coisa que a gente não pode ferrir também, né? Essa muda aí. Essa couve serrilhada. Que é o que a gente mais consome aqui, essa couve serrilhada. É, pra nosso consumo é essa aqui mesmo. Ela é bem mais macia. As pessoas comentaram a respeito dessa pimenta aqui. Aí falaram que podia ser pimenta maragueta. Mas não, gente. É que vocês não estão conseguindo ter noção do tamanho dela. É aquela dedo de moça. Olha só o tamanho dela. É, tá grande. Aquelas outras ali não deram nada ainda? Não, não começaram a produzir ainda não. É mais do verão, né? A pimenta gosta de calor. É. Tá bem bonitinho aqui o seu plantio. Tá legal. Essas daqui é a pimenta que eu tô perguntando pra ele. Tem vários pés de pimenta aqui. Ele misturou as mudas todas. Me deu pra eu plantar. Eu plantei. Então, eu não sei. Ele também não sabe. E olha a quantidade de almeirão que tem aqui dentro, ó. Terra boa, hein? Do nosso Brasil é o terra boa, hein? Não é? Verdade. Qualquer coisinha que você planta, ele nasce. Nasce sozinho. A maioria nasce sozinho. É. Às vezes até... Aqui, aqui, aqui. Armadeira não. Aqui é o tamanzinho dele. Ô, doido. Não é não. Não é armadeira não. Mas é bem grande. É armada. Olha lá. Eu vou escrever aqui embaixo. O meu filho dá uma olhadinha. E eu vou escrever. Não é armadeira não. Mas ela é brabinha, né? Eu acho que ela é. Ó. 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 Ela tá tentando se defender, né? Ó. Ela é agressiva, gente. Ela é agressiva. Ó, vou te falar. Eu não sei. Ela não é armadeira. Não, é porque eu tô achando ela gordinha. É, ela não é armadeira, gente. Mas, olha, deve dar uma doída essa murtida. Opa! Na minha mão, não. Vira, vai. E ela jogou um líquido. Jogou? Jogou. Tá agarrada aqui, ó. Ela jogou um líquido. Você tentou jogar ela no mato, ela já se segurou aqui. E em cima tem um bichinho aqui, ó. É, de repente, é um líquido pra poder, é, um predador tentar pegar ela. E deve ser um líquido que deve ser, assim, é, dar alguma alergia. Um problema qualquer no bicho. Mas, às vezes, nem todo bicho que é brabo é venenoso, gente. Aqui nós temos, por exemplo, uma cobra chamada boipeva, né, Simone? A boipeva é brava. A boipeva é brava. Ela dá bote, ela se incha, ela fica... Você olha assim, você fala, gente, que bicho brabo. Mas ela não tem veneno. Não, ela imita a jararaca. Imita a jararaca. É. Então, vou deixar você aqui. Cuidado. Já viu como é que tá a situação aqui em dias que teve muitas chuvas. É. É assim que fica. Depois de chuva, gente, é sempre isso. É muita aranha. Então tá, agora eu vou, gente. Vou deixar ele aqui. Com medo, né? Porque homem é um pouco desastrado, é. Olha lá, que bonita. Ela vai entrar nesse mato aqui. Não vai esquecer que ela pode entrar aqui na couve de novo, hein? Eu vou tirar a couve daqui, mas deve ter mais aranha ainda. Você não quer botar uma luva? É, vou fazer isso. Vou pegar uma luva aqui. É melhor coisa que eu faço. Olha que coisa mais linda. Já mostrei pra vocês quando começou a florir. Gente, o pé de grumichama. Nunca ficou assim. Tomara que esse ano a gente consiga aproveitar algum fruto, né? Porque ela é bem rápida. E os passarinhos sabem antes da gente. Está lindo. Nunca tinha visto assim. Pessoal, eu vou confirmar se ele colocou a luva, porque eu não consigo ficar trabalhando dentro da casa preocupada aqui, porque a gente fica aqui sozinho. Então, se ele se machucar, vai ficar meio estranha a situação. Eu amo essa grama amendoim, ó. Eduardo Roça, ela fica baixinha, mesmo assim da flor. Vamos lá dar uma olhadinha. Colocou a luva, né? Ah, então tá, gente, ó. Mas eu acho que você tinha que botar algumas coisas no braço aí também. Sim, mas é, é bom buscar, né? Presta atenção. Deixa eu falar, gente, dessa luva aqui, ó. Eu mostrei esse dia a mão ali e tava dando muita rachadura na mão e garrando muita nóde de bananeira na mão. Aí eu fui numa loja onde vende equipamento de segurança e achei essa luva lá, gente, ó. Ela é craqueladazinha ou ela tá descascando? Não é. É assim mesmo? Sim, é áspera, né? Ah, tá. Ó. Então, lá de cá, gente, ela tem tecido. Não protegeria, por exemplo, uma medida de aranha, porque a garra dela passaria por aqui, mas dá uma certa proteção, né? É, melhor que nada. É. Agora, do lado de cá, gente, ó, é uma borracha bem grossa, né? Protegeria, dá uma certa proteção. Tá. Mas ela dá muita facilidade pra você trabalhar. Ela não é daquela raspa de couro que você coloca e ela fica dura e você não consegue pegar nas plantas. Isso. Isso aqui é ótimo pra despencar banana, fazer trabalho. E não ficar com a mão toda feia de nódea, porque não sai realmente fácil. Aí a minha mão garra muita sujeira e depois pra tirar, nem passa a rosa, tira. Não tá, gente. Não tá assim, protegido 100%, mas tá na medida do possível. Um pouco de cuidado também é bom, né? Verdade. Vou voltar pra lá, então. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu venho aí filmar, tá? Deixar você se adianta. Não tem que tirar essa aqui não, Simone. Deixar aqui no meio. Pra poder espalhar mais? Pode espalhar mais. Vou deixá-la aqui. Tá bom. Eu não me meto muito aqui em plantio, não, gente. Plantio é com ele mesmo. Quando eu tenho uma obra assim, eu já gosto mais. Eu gosto de plantio também. Principalmente de comer, né? Ah, é mesmo que é. É mestre. É mestre. Eu amo comer coisa, principalmente se for orgânico. É. Principalmente assim, se for orgânico, né? Eu gosto. A gente sente mais prazer em comer, sabendo que tá comendo uma coisa natural, né? Mas o plantio, eu acho que ele entende bem mais do que eu. Então, a gente tem um compromisso. Ele me pergunta, eu dou opinião no plantio e eu pergunto sobre obra. Ele dá a opinião dele. E a gente vai se entendendo. Vai se entendendo na medida do possível. Na medida do possível. Na medida do possível, porque de vez em quando tem um quebra-pau. Ô, preto aqui no ponto. O pessoal acha que essas pessoas que mostram na internet aí, famílias, na roça. Gente, aquilo ali não existe, não. Existe. Não existe. Acho que não existe casal que não discute, que não tem problema qualquer. A gente não discute tanto, mas de vez em quando tem um quebra-pau. Não vem com esse negócio de, ah, a gente nunca briga. Não existe. Mas é por esses problemas assim, né? De repente, um quer fazer uma coisa, o outro não quer. Mais isso mesmo. Mais isso. É. Esse seria o problema. Mas não tem como ser diferente. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes, né? Então, vou te deixar aí agora. Cuidado, hein? Vou te dar uma paradinha lá, porque tá um calor terrível lá. O sol veio com vontade. E eu tava de olhando de lá e vendo a Simone aqui na janela, vendo o que que ela tava aprontando aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, nessa pecinha aqui se chama Veda Frestas. Acho que é isso, gente. Veda Frestas. E eu comprei 5 metros pra tentar colocar nesses buraquinhos minúsculos que tem aqui. Porque eu já vi que durante a noite entra muito bichinhos por esse buraquinho. Então, aqui no chão fica com muita asinha, muitos bichinhos. E eu tô colocando na janela todinha isso aqui. Espero que dê certo, né? É, as frestas são realmente ficaram... A gente colocou essa janela aí e ficou com alguns espaços, né? Pra eles passarem. E eu acredito também que vai dar jeito. Tá. Vamos dar paradinho? Quero te mostrar uma coisa. Ah, vamos lá. É hoje. Na verdade, a gente tinha que mostrar quando estivesse fazendo. Mas eu sou ansiosa, quero mostrar logo a peça que a gente comprou pra Pia. Ah, sim. Vamos lá, vamos lá. Realmente a gente não mostrou ainda. Olha só que linda essa peça, gente. Se eu não retarei o barulho, mano, o marido resolveu botar uma costelinha na panela de pressão. Hum, tá cheirando bem, sabia? Isso porque ele quer emagrecer, né? Nós precisamos emagrecer. Já falei pra você isso. Então, gente, não refare o barulho da panela de pressão. Olha que peça maravilhosa. Meu filho foi na madeireira comprar um acabamento com a prateleira que ele tava fazendo. Eu fui junto. Não sei por que que eu fui junto, gente. Cheguei lá, perguntei ao moço. Ele falou que tinha uma madeira que eu poderia fazer de balcão aqui pra Pia. Que ela ia durar 50 anos ali. Pode pegar chuva, pegar sol, poderia passar pano. E eu fiz o orçamento gostei dessa daqui. O nome dela é Angelin, né? Angelin. Angelin. Nós pegamos, gente, vou explicar aqui o que que aconteceu. Nós pegamos uma peça simples assim, ó. Deixa eu tentar olhar. Simples. A gente pediu o quê? Pra aparelhar, né? Aparelhar, foi. Aqui eu vou lixar depois. E apareceram, gente, esses desenhos. Que não tinha, né? Não, não tinha. São rainuras dentro da madeira. São desenhos da madeira, ó. Parece resina, né? Da própria madeira. Então eu achei que ficou bem original, né? Ficou uma coisa única, bem original. Outra coisa que eu descobri lá é pra fazer esse... Essa lateralzinha arredondada, uma peça que se chama tupilha. Desculpa, não é peça. É um equipamento, né? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Se chama tupia. Eu achei muito legal. Não conhecia tupia. E você já cresceu no olho e querendo comprar uma tupia, né? Tá tão feliz de a gente usar. Mas eu gostaria muito de ter uma. Principalmente porque o outro falou que é com ela que se faz os nomes dos sítios, né? Na tupia. Ah, sim. Aqueles desenhos em baixo e alto relevo, né? Eu já imaginei eu botando várias platinhas aqui no sítio que eu queria fazer com uma tupia. Não deve ser fácil, não, tá, gente? Mas eu gostaria de tentar. Então a gente tá pensando aqui em como fazer esse pé. Nós temos alguma coisa aqui no sítio, não é, Ares? Sim, nós temos uma madeira aqui de cedro. E se der uma lixada nela, vai aparecer a cor da madeira e vai ficar bem bonito também. Pra fazer o pé. Sim. De um lado só. Do outro a gente tá pretendendo colocar na parede, né? Isso. Já prende a fixar na parede. Eu acho que vai ficar bem legal no espaço que eu precisava. Conforme eu falo pra vocês, a gente vai fazendo as coisas e vai tendo outras ideias, né? Achei que eu não precisava de uma divisãozinha, de um murinho mais preciso, sim. Inclusive, eu tenho dois bancos em casa que eu vou trazer pra cá. Porque a casa é dessa cor aqui, né? É, sim. É bem escuro, acho que vai combinar que vai ficar embaixo. Eu acho que eu tava precisando muito, realmente, de uma bancada aqui. Não vai ser uma coisa que eu vou fazer hoje, gente. Porque eu tô enrolada com várias outras coisas, tá? Mas você já tem uma noção aí, ó, de como vai ficar. Se você é novo no canal, chegou agora, se inscreva pra poder ver futuramente como vai ficar a nossa divisão aqui da cozinha. É divisão e não é, né? Porque é aberta embaixo. É aberta embaixo. É uma bancada. É uma bancada apenas, né? Uma bancada. Então, e as pessoas também podem deixar no comentário também se eles estão sentindo o cheirinho da costelinha. É, o cheiro tá bom aqui, gente. Então, deixa eu continuar o meu serviço. Lá dentro. Lera, eu não posso sair. Quando eu saio, eu já tenho algumas ideias e já gasto, né? É ruim ser pobre, né? Na hora dessa, né? Não foi tão caro, não. Não, é verdade. É, não foi tão caro. Ele me cobrou R$ 180,00. Ela tem R$ 1,5 por R$ 40,00. E vai durar pra sempre, gente. R$ 180,00 pra durar pra sempre. É verdade. E a gente sempre com um pouco de sacrifício, a gente sempre consegue, né? Vai fazendo aos pouquinhos, né? Isso aí. O sol, pai, eu não consegui trazer pra cá, porque eu já comentei, tá chovendo pra caramba. A gente quando consegue vir, tá difícil até a gente carro. Hoje mesmo consegue disso pra chegar aqui. Não era só a nossa estradinha até chegar aqui, não, gente. Mas servidores que a gente passa, não, tá? A estrada principal também estava bem ruim hoje, derrapando bastante. Aos pouquinhos a gente vai dar o nosso jeito aqui. Então, gente, deixa eu continuar o meu serviço colocando lá, ó, o meu Veda Freitas. A gente tem que ter falado, Freitas. Freitas. Freitas quebra língua, né? Exato. Vamos lá, vamos terminar de colocar na minha janela pra não entrar mais tristinhos aqui à noite. Pessoal, eu acho que deu super certo. Olha só. Veda Freitas. Eu nem sabia que isso existia. Eu fechando a janela, eu tô vendo que ela realmente vedou os buraquinhos. Agora, o problema foi esse aqui, porque eu comprei 5 metros. Então, eu tive que deixar esse pedacinho, porque é um pedaço que ele não tem buraquinhos nenhum. Eu tive que optar por onde tinha e 5 metros não deu, gente. Faltou aqui, eu acho que uns 12 centímetros. Brincadeira, né? É possível de eu estar comprando mais, né? Se eu comprar mais, eu vou colocar aqui. Senão, vai deixar assim mesmo. O importante é que não entre bichinho mais aqui. Posso aproveitar aqui pra mostrar o chuchu? Olha só, gente, o chuchu que eu falei pra vocês. Que é o chuchu gigante, que não ficou tão gigante. Não ficou, mas ele tá crescendo bem agora, né? E o interessante dele é que ele dá pra comer com casca. Ele é bem fininho a casca, né? Isso, não tem fibra nenhuma. Bem legal. E a costelinha já tá pronta? Tá quase pronta. Então, tá bom. Também já acabei aqui dessa etapa. O que deu pra fazer foi esse aqui. Faltando esse pedacinho. E eu que sou um pouco detalhista, esse aqui vai me incomodar um pouquinho durante o tempo. Vai, vai, também vai. Vai me incomodar. Mas depois a gente acostuma. Nós vamos dar uma olhadinha na madeira pra ver o balcão, né? Pra colocar o balcão. Isso, vamos dar uma olhadinha pra ver se dá, né? Pra ver se dá. Porque às vezes a gente quer economizar, mas às vezes a economia não vale a pena, né? Pois é. Só que ele resolveu dar uma paradinha, gente, pra amarrar aqui o caramuela que tá subindo. Esse caramuela, gente, é o caramuela que o Paulo trouxe lá de Minas Gerais, né? Aí o que acontece? Ele plantou lá, colocou lá na sementeira, mas levou uns quatro meses pra soltar a brota. Agora, já tem seis meses que ele trouxe. Agora que deu sinal de vida. Demora muito, não é? Agora vamos ver se ele vai à frente aqui. Eu acredito que ele vai sim. O clima aqui pra ele parece que tá vindo bem forte. Mas, é... Vamos saber se é gostoso também, né? Pois é. O feijão gigante é que resolveu agora, né? É. E em frente. É, tem que passar um arame pra poder ele correr. Porque ele tá vindo bem nesse arame aqui, gente. Mas o arame só tá vindo até aqui. Aí, quer dizer... Subir mais, né? Tem que subir um pouquinho mais. Ele tá se enrolando um no outro. Você plantou os dois juntos? Será que é assim mesmo? Porque aqui, é o que a gente sempre fala. A gente... O pessoal acha que tem muito espaço. Não tem, não. Gente, tem muito espaço, não. Ficou procurando pra achar, né? O local pra ele. Procura espaço, porque ele tem que ser um local perfeito, né? E local perfeito... Mas, olha só. A gente fica fazendo ali, botando eucalipto tratado, botando o tronco que cai, pra poder botar o chuchu. Como é que o nosso vizinho pega o chuchu dele lá? É uma coisa incrível, gente, ó. Nosso vizinho, ele pega o chuchu, assim. Passou do tempo, né? Ele começa a brotar. Ele vai lá, vê um arbusto seco, vai de baixo, limpa direitinho e planta lá. Coloca na forma direitinho, que é assim, meio de cabeça pra baixo, onde sai a brotação dele. Olha, ele sobe e rameia por cima daquela madeira seca e enche de chuchu. Fica uma árvore de chuchu e ele colhe muito. Teve uma vez que ele tava com quase uma bolsa de chuchu colhido e a gente fica com muito mimimi e o chuchu não vai à frente. O chuchu não vai à frente. É, gente, não é mole não. Meu filho, tá demorando aí, hein? Porque se a gente for fazer... Aqui é um negócio complexo. É, tô vendo. Aqui, se a gente começar muita complicação, tudo fica difícil. O negócio é simplificar. Nunca experimentei isso aqui. Você também não, né? Caramoela, não. Não, né? Eu acho que deve ser tipo batata. Então, o pessoal acha que é igual o inhame. Eu não tenho certeza. Né? Mas ele... Tá vindo forte. Tá vindo forte. Mas também é que só chove, né? Tá gostando. Né? Então vamos lá? Vamos lá? Então vamos. Você vai ficar tarde. Vamos, vamos lá. Deixa eu... Estou filmando você. Aonde que tá? E essa câmera, você vai colocar lá? Eu coloquei aqui no chão, gente. Por quê? É tudo caminho. Então a gente tem que aproveitar e fazer as coisas, né? A câmera de trilha, eu tava colocando lá na florestinha, sem serra. Mas as coisas que eu filmo lá, eu filmo aqui. Não, na verdade, tem muita coisa lá, não é? Tem. Por exemplo, o catitu, a paca, a cutia, esses animais assim, mais arredio, a gente achou lá. Gente, retira tudo que eu falei, tudo que eu disse. Por quê? Aqui também temos muitos animais que já foram pegos aqui, perto da casa. Até a onça. Mas são animais diferentes. Acho que eu quis dizer assim, no sentido de ter animais lá e ter animais aqui. Não, é, aqui tem bastante. Aqui é mais a cuica, gambá, né? Tatu, né? Tatu também. Tem tatu bastante, tem. Dá muitos pássaros também. Então tem muita coisa que tem aqui que não tem lá. É, mas aqui a gente nunca pegou esses animais que eu falei. No caso, o catitu, que é um animal mais arredio, ele não vai muito perto de pessoas. Mas aqui já teve jaguatirica, não foi? Foi o gato do mato, a jaguatirica, foi filmada aqui junto com a onça? Foi filmada aí junto com a onça. Foi, foi verdade. Então eu vou colocar um pouco mais perto, né, hoje. E eu tô levando banana e um pedaço ali de frango, de pele que a gente usou aqui. Eu vou colocar lá também. Então deixa eu... Só que antes a gente precisa ver a madeira. A pele você já levou pra ali, né? Já, já levei. Tá. Então vamos lá. Tô vendo esses pés de jabuticaba aqui, Simônia. Tão bonitos. Porque é... Olha o tamanho dele, ó. Com relação a ele. A gente trouxe eles pra cá. Sem mentira, mas qual era a altura, Simônia? Eles estavam no vaso. E como ele tava no vaso, parecia ser muito grande. Sim. Como nós colocamos dentro do chão... Que tamanho que ele ficou? Ele ficou dessa altura aqui. Então, gente, ó. Quanto ele cresceu, ó. É. Eu acredito que ele já tenha mais ou menos de sete a oito anos de vida. O moço falou que já tinha uns quatro dentro do vaso. Então, e tem uns três, quatro que a gente plantou aqui. Tem que ter paciência, gente. A jabuticaba... Eu sou uma pessoa que eu não sou tão paciente pra essas coisas. Mas, ó. Tá valendo a pena, né? Às vezes a gente tem que reconhecer, né? É. Desses a gente tem três. Tem esses dois aqui que tá atrás da Simone. E tem esse aqui também. Que tá bem bonito também. E tem também o híbrido, né? Que é aquele lá da frente que a gente tá sempre colhendo jabuticaba. Esse já produz bem novinho. Tá aqui atrás? Tá. Tá aí atrás. Rapaz, os grilos hoje estão... É essa, né? Isso. Eu vi uma orquídea nascendo aqui antes do Paulo. Olha aqui, gente, ó. Porque ele não veio. Você só viu antes do Paulo porque ele não veio. Ele não veio. São duas orquídeas, ó. Uma atrás e uma na frente soltando pendão. Aí as pessoas podem pensar se são a mesma ou não. Na frente é uma gôngora e atrás é um catacetam. Mas parece muito uma com a outra. Fala, senhora. Olhando assim, eu sei que se tratar dela é uma madeira boa, mas se a gente tratar, passar direitinho as coisas, eu não sei não. É, isso aqui é um cedro, gente. Ó, é uma peça aproximadamente, é uma peça bruta, não foi aparelhada. Ela deve ter aí aproximadamente 7 por 12 ou 13. É 12. 12 ou 13. 7 por 12 ou 13. E é de cedro. Ó, é uma madeira extremamente leve, não é pesada. E essa, essa tora aqui... Daria pra fazer. Daria pra fazer. Gente, de verdade. E se você cortasse e colocasse uma do lado da outra? Fui, eu pensei nisso. Porque se ela tem, tipo, 12, vai ficar 24, a peça tem 40, não sei, gente. Será que não compensa a gente se sacrificar um pouquinho e comprar uma peça parecida com aquela e botar na lateral de pé? É, e detalhe, a gente também, fazendo isso, a gente pode ter essa peça aí pra estar usando em um projeto, assim, que valorize mais a madeira, né? Não tenha que cortar. Mais gastos, né? É, mais gastos. Mas, às vezes, às vezes, economia que não vale a pena, entendeu? E ter que cortar uma madeira dessa, uma madeira dessa, de madeira nobre, não sei. É, vamos pensar. É, tem um tempinho ainda? Vamos. Tem um tempinho pra pensar? Vamos pensar. Você não trouxe coisa, não? Não. Mas lá tá um pouco tomado daquela plantinha roxa. Ah, tá. Mas acho que não tem perigo, não. Ah, tem uma orquídea que pra abrir, Simone. Nossa. Essa safra tá azeda. Tá azeda, eu percebi hoje. Mesmo aquelas bem pretinhas, essa aqui, por exemplo. Olha, gente, ó. Não que eu não goste, tá azeda. Olha só, essa aqui, ó. Mas mesmo essas aqui, não tão doce, não. Não sei o que que tá acontecendo. Hum? Bem azeda. Pra eu achar azeda, gente, porque tá mesmo. Tá azeda mesmo. Meu Deus. Tá bom. Vamos lá. Cara, em cada lugar que você passa, você pega uma fruta, hein? Tá. Cabeludinha. Não tô bem madura, não. Mas já dá. É, ela não tá ainda no ponto, não. Ela fica bem amarelinha. Bem amarelinha. Depois daquela amora azeda, tá muito docinha. Tá, né? É uma lei do contraste. Aí tu não trouxe a flor? Não. Então, gente, aqui a gente tá atrás do pomar. Nessa matinha aqui. Eu já mostrei em outros vídeos essa mata aqui. Mas essa mata aqui que a gente filmou ontem. Ela veio ali, ó. De cima. Porque ali em cima tem uma construção antiga. Acredito até que com mais de cem anos. Tem bastante pedra ali em cima. Aí ela passou aqui. Tinha uma trilhazinha aqui. E passou por aqui, ó. E seguiu esse caminho aqui, ó. A câmera pegou ela aqui, né, Simana? Foi, passando aqui. Eu gosto de colocar nesse local porque desse cipó aqui descem muitos animais. Desce. Até a oriça já a gente já viu descendo desse cipó aqui, ó. Gente, eu vou dar só uma conferida pra saber se a data tá certa. Porque eu tenho a preocupação da data tá errada. Vou mostrar uma coisa aqui. Acho que eu não consigo. Aqui, gente, nessa mata aqui já é um pouquinho mais rica de biodiversidade de madeira. Tem uma árvore ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar dela, ó. Essa aqui, ó. Essa mais avermelhada aqui, ó. Eu vou tentar lembrar o nome dela. Eu vou escrever aqui debaixo do vídeo que agora eu esqueci. Mas é uma madeira muito boa. Ah, tá. Lembrei agora. Não precisa escrever, não. Garapa. Tá? Garapa. Garapa. São pouquíssimas dessas que a gente tem aqui no sítio, ó. Não tem muitas, não. Mas a gente preserva ela com o maior carinho porque tá difícil de encontrar na mata. Nós temos lá em cima na divisa uma maior que ela ainda. E tem uma pequena aqui perto do pomar também. Olha a Sabiá cantando, né? Gente, eu peguei a câmera aqui pra registrar isso aqui, ó. A Simone dando banho na gança. Ela falou que é na pata, mas é na gança. Mas não foi isso, não. Você passou a roçadeira, ela ficou muito suja e não ia sair fácil agarrar. A gente tem que estar passando a roçadeira aqui porque senão o mato toma conta. Olha só. Mostra ali. Um pedacinho só que falta pra a grama tomar conta. Ah, verdade. Aqui a gente... Faz um pedacinho, ó. É. E muita gente pergunta se plantamos essa grama aqui, né? Em volta do lago, ó. Não. Elas nasceram naturalmente aqui, não foi, Cê? Veio no vento. Veio no vento. Vocês podem perceber porque tá todo irregular porque não dá tempo, né? Aqui tem uma grama nativa aqui na nossa região, aquela mesma lá do trás do pomar. Que tinha lá em cima, né? Na estrada. Eu acho que veio voando. Mas só que ela toma conta muito rápido. É só limpar uma área que ela começa a tomar conta já. E vocês pensam que quando a gente chegou aqui no sítio tinha isso? Tinha não, gente. Não tinha uma graminha. Tinha nada. Só que conforme a gente vai abrindo... Vai limpando, né? Veio vindo, achando o local aberto e foi se espalhando. Mas não tinha nada. Era somente lírio do brejo mesmo que tinha aqui na sala. Isso aqui, se a pessoa visse hoje esse lago aqui e o que era antes, né? Então só falta aquele pedacinho ali, ó. Pra completar as gramas e ficar totalmente gramado. Vamos dar uma olhadinha aqui? Como é que tá? O milho. Tinha 60 mudas aproximadamente. 60, 70 mudas. Vamos ver se nenhum bichinho ataca aqui, né? Nossa produção. Fica mais bonitinho assim, né? Fica mais organizado. Já fica grande. É. Eu plantei também o feijão de corda entre as linhas aqui, tá vendo? Como o feijão de corda quando começar a brotar e começar a enramar eles já estão já na altura aproximadamente de um metro, um metro e meio. Pra eles começarem a crescer realmente. E quando a gente colher o milho vai ter o feijão de corda crescendo e usando ele como tutor, né? Entendi. Você manteve mesmo aqui as flores, né? Ah, sim. É porque a gente precisa delas, né? Pra poder espalhar aí pelo sítio. Isso. Agora eu tô fazendo um pouquinho aqui de enxadoterapia do lado de cá. Tá animado, hein? Tô. Pra poder tá plantando também os inhames, né, Simone? Essa terra aqui eu vi é bem macia, ó. Essa terra é ótima. Ela é bem fofa. E eu tô entrando um pouquinho mais pra esse barranco aqui onde a gente foi plantar café nesse canto aqui também, ó. Aí conforme eu tô tirando açoqueiros de morubu, eu tô vindo pra cá. Olha como é que essa terra tá, ó. Uma terra preta, ó. Olha só que terra boa, ó. Aí, ó. Olha só. E aqui você vai plantar o quê? Então, eu queria fazer uns canteiros aqui. Eu queria plantar cenoura. Queria plantar um pouco daquele inhame também. Aquele inhame chinês. Né? Então, vamos pensar aqui. O importante agora é tratar a terra. Depois que ela estiver arrumadinha, eu pensei da gente pegar aquele composto orgânico que a gente tem e misturasse um por um. Ia ficar bom. Ia ficar bom. Eu ia botar um por um nessa terra aqui. Você imagina a produção como é que seria. E ele é bem fofo também, né? Sim, sim. Ele é um pouco impermeável, né? Quando tu joga água, a água quase não entra. Então, ele misturando um pouco na terra, ele vai ficar mais permeável. Eu acho que você pode fazer isso. Vai ficar bom mesmo? Vai, não vai? Vai. Minha intenção é avançar até no barranco. Ali, ó. Fazer esse quadrator. Mas tem que ser uns poucos, né? Porque na base da inchada, aí não tem jeito. A noite vai estar morto, hein? Ah, dorme pra maravilha, né? É, por isso que eu falei. É inchado ou terapia. É. Mas ficou bem bonitinho. Tá ficando, né? Vamos ver se dessa vez seu milho vai à frente. Se Deus quiser. Esse aqui é o milho crioulo, né? É, o milho crioulo, aquele vermelho, né? Milho vermelho. E nem sempre todo ele nasce vermelho. A gente planta ele vermelho, mas às vezes dá espiga amarela. Mas se plantar o amarelo, dá o milho vermelho também. E fica às vezes rajadinho. Fica. Não é? Fica. Uma vez você me perguntou que se fizesse o fubá com milho vermelho, se o fubá ia ficar vermelho. Não, não fica. Não fica, né? Não, não fica. Eu nem lembro. Eu lembro de eu ter perguntado. Mas eu não lembro da resposta. Você faz o milho, o fubá? O fubá fica da mesma cor. Normal. Só que ficou um pouco mais escuro. Mas vermelho não fica. É, eu imaginei um angu vermelho. Imagina? Acho que ele vai ficar muito bom. Acho que não. Então tá bom, gente. Realmente ele conseguiu aqui plantar. Ele deu a parada para várias coisas. Ah, sim. Inclusive, a cobra que você viu ali no lago, você não conseguiu filmar, né? Porque eu corri depois com a câmera. Mas eu puxei lá na imagem da casa. Conseguiu? Da câmera. Muito engraçado você correndo da cobra. Você estava correndo da cobra? Então, gente. Deixa eu contar a história aqui, ó. O pessoal fala que aqui não tem, né? Que é, no caso, a... Como é o nome da cobra mesmo? Mussurana. Mussurana. Mas era uma Mussurana, gente. É preta, né? Eu pensei até que fosse uma caninana, de primeiro. Aí, quando eu olhei direito, vi que não era. Era uma Mussurana. Eu consegui encurralar ela. Quando eu encurralei ela, ela deu de cara comigo. Ela levantou a cabeça. Eu falei, cara, agora o negócio é corrido. Porque eu acho que ela vai atacar. Eu vi nas imagens. Foi muito engraçado. Foi, não foi? Foi. Tem como recuperar as imagens? Eu vou tentar. Eu vou tentar e, de repente, eu boto aqui no vídeo, gente, agora, ó. Mas a cobra, gente, pensa numa cobra grande. Tinha mais ou menos um metro e meio. Era grande. Não. Eu vou recuperar essas imagens. Vou botar aqui pra vocês. Tem, a cara, mais ou menos isso aqui de cobra. Que isso? Caramba, tem que ver. Pessoal, vou botar agora aqui o vídeo da cobra que eu vou tentar recuperar. Eu faço assim. Eu falo. Se eu não conseguir recuperar, eu corto esse pedaço. Mas olha só, eu acho que eu consigo pegar ela da câmera, você correndo dela. Ah, quero ver. Então tá bom. Acabou aqui, né? Acabou, gente. Por hoje só. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve pra poder acompanhar aqui a nossa saga aqui, nossas aventuras. Seu milho, se vai dar certo. Seu milho vai dar certo. Para um pouquinho agora pra descansar, né? Duvido, você vai ficar mais um pouquinho aí ainda. Nada, eu paro um pouquinho agora pra descansar. Então tá bom, gente. Até logo. Até logo, gente. Até logo. Até logo, gente. Até logo, gente. Amém.